O velório está marcado para amanhã a partir das 8 horas da manhã no cemitério da Santa Casa em Porto Alegre. Hoje nós ficamos por aqui, outras notícias no Jornal Nacional que hoje começa mais cedo às 8 da noite. Boa noite a todos, boa noite Carla. Boa noite Eloy, boa noite a todos, obrigada pela companhia, até amanhã. Boa noite. Boa noite.